No meu quarto, os sapatos, pelo corredor O teu cheiro, o corpo inteiro a tremer A janeca, a janeca, a janeca Vem com ti, eu confundo, atingir o climax no segundo Vem com ti, quero-te no chão, causa fã ou um play ao lado Vem com ti, não sei quem vai ganhar, mas podemos apostar Vai ser até de manhã Eu tomo feio, baby, não queres ser a minha lenha Sem limites, hoje eu quero te deixar prenha Não vou parar por mais vezes que eu me venha Quero fazer arte que nem um arte-ataque desenha O objetivo é fazer até amanhã Te pôr em cima, tipo, subiste uma montanha Deixa manchas negras na tua pele castanha Vás a fazer uma corrida, não sei quem que vai ganhar Então, Jerry, tira a tua lingerie, solta Mas estou atrás do feminino do Jerry Da tua rata e ela hoje não me escapa I wanna work the pussy, quero te deixar fraca Te deixar molhada, essa é a minha função Metrologia vaginal, hoje tem inundação E ela do trem, não sei quem que vai ganhar, mas você tem inundação